bem pessoal toque com a presença aqui da minha mãe hoje não tá fazendo aqui um bolo ela veio aqui mostrar as habilidades dela na cozinha né vamos conferir agora e já vamos ver os ingredientes aqui que ela vai estar usando pra tá fazendo esse bolo né então vamos conferir aqui agora e ela vai assumir agora essa parte de narrar o vídeo bem pessoal então né mãe que vai precisar aqui então no caso fazer esse bolo aqui de manteiga de um copo de leite vamos precisar de uma xícara e meia de açúcar e farinha quanto três xícaras e meia de farinha é isso que vai precisar fazer esse bolo bolozinho bem simples no caso é delicioso viu muito delicioso então mão na massa né vamos lá a ver e e e e e e Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto